Olá meus irmãos graça e paz que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa e a sua família seja muito bem-vindo aqui ao meu canal mais uma vez e eu estou trazendo um conteúdo do padre José Augusto irmãos este vídeo é um vídeo completamente diferente e eu vou ser bem sincero em falar para vocês aí do outro lado tem muito padre que merece honra eu pastor Olavo Amaral estou falando isso e não é demagogia não tem muito padre que merece honra tem uns engraçadinhos que entram aqui no canal eu andei colocando vídeos de padres contando ou melhor ex-padres contando testemunho e tem gente reclamando que não não tá vendo o padre só tá vendo a voz duvida que é padre que nunca foi padre mas eu acho que essas pessoas precisam procurar saber na internet o que é canal Dark é quando a pessoa só fala só tem a voz e não aparece a imagem está cheio no YouTube assim desse jeito só são pessoas que às vezes não tem o conhecimento é desse conteúdo então às vezes eles acabam falando isso então eu ignoro porque às vezes falta conhecimento mas a os vídeos que nós colocamos aqui são verdadeiros não tenho porque eu mentir muito pelo contrário eu tenho que ser fiel com as diretrizes aqui do canal eu tenho que ser fiel com o YouTube e assim por por diante mas eu venho trazendo aqui é o vídeo do padre José Augusto não me pergunte de qual paró que ele é qual igreja que ele é qual cidade que ele é não às vezes algum dos irmãos católicos né dos nossos irmãos católicos vai ver esse vídeo vai saber de qual igreja ele é qual é a porque eu já fui católico também eu já fui parece que chama de ocese não sei e ele é eu não sei eu só sei que ele pregou ele ministrou lógico não concordo com algumas coisas da liturgia católica não estou aqui criticando preste bem atenção como também é alguns não concorda com a liturgia do nosso culto normal isso daí cada um é acostumado com o seu jeito de cultuar a Deus mas o Deus é o mesmo o importante que o céu é um só e nós vamos adorar esse Deus que é único e verdadeiro onde eu quero chegar que esse padre padre José Augusto ele falou na cara clara cria vergonha na cara e sabe para quem foi foi para turma da cor a turma dos colorido isso daí serve para aqueles pastor também eu não tenho medo de falar isso aqui não serve para aqueles pastores do amor é aqueles pastor do amor né que só sabe pregar amor que tudo aceita né e ele falou algo aí mandou um recado aí para para a certa militância que vai se levantando tá se levantando aí no nosso Brasil está de parabéns padre José Augusto que Deus continue te abençoando e que Deus continue te usando preste bem atenção da forma que esse padre alertou não é só católico é para todo mundo é para evangélico católico para todos preste bem atenção depois deixa o teu like o seu joia deixe o seu comentário que vai ajudar muito o canal tá muito forte preste bem atenção o que esse padre deixou bem claro para o povo celebrando a missa eu tinha que trazer isso aqui tá de parabéns o padre você chega por exemplo você chega atrasado na missa o horário da missa vou dar o exemplo da dessa missa aqui é seis horas aí você chega atrasado seis e cinco seis e dez nada impede você vai lá para o seu trabalho você vai lá para o seu trabalho você dá um jeitinho né de repente você o cartão é para passar as quatro horas você chega passou o cartão quatro e dez mas você entrou depois você vão abater lá no seu salário diminuir o demônio vem dizendo que é possível chegar atrasado só que no horário de Deus que a qualquer momento não existe isso você virou vocês viram que as imprevidentes né enquanto as outras já tinham abastecido a lâmpada elas entraram enquanto elas foram encontrar óleo elas já estavam atrasadas quando elas chegam a porta se fechou nossa chegar atrasado no lugar que a porta já fechou a pessoa fica desolada por exemplo quem faz esses concursos aí do Enem né tem que chegar na hora né se você atrasar um minutinho fechou aí chega o jovem lá né que não é precavido fica lá enrolando, 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 enrolando aí quando ele chega lá as portas fecharam ele diz ele fica assim desolado do lado de fora e agora não tem como entrar mais não vai fazer a desolação é grande bate na porta dele olha eu atrasei a inventa mentira né porque diante de Deus não mente aí inventa mentira foi o ônibus que atrasou foi o metrô que atrasou o carro deu problema olha problema seu não vai entrar e não entra não entra tem aquelas pessoas que elas não são precavidas elas só chegam atrasadas nas peregrinações quando nós vamos é interessante existe o horário para acordar existe o horário para pegar o ônibus para conhecer os lugares tem umas pessoas que elas têm uma capacidade de atrasar todo mundo elas ficam ali ó são as últimas elas nunca chegam no ar e fica todo mundo lá dentro tudo com raiva porque atrasou tudo atrasou tudo né se era para ficar meia hora lá no túmulo de Jesus agora vai ficar um minuto porque o tempo que atrasou cá é o tempo que vai atrasar lá aí quando entra no ônibus né aí todo mundo com raiva assim ó aí eles entram ai bom dia, bom dia, bom dia é assim e todo mundo querendo desganar agora fale com o diretor espiritual dali e diga assim ó vamos embora ficou para trás? ficou se for, ainda fica depois ah, não sei o que, fica brigando forem prudentes, gostam de atrasar meus irmãos, eu vou dizer para vocês vocês que gostam de enrolar e tudo vocês enrolam, 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 enrolam pelo amor de Deus isso é um treinamento que o diabo está fazendo para você para você enrolar na questão da sua salvação o diabo está dizendo que é possível depois tudo vai dar certo não vai dar certo quando Deus chegar quem tiver preparado vai quem não tiver não vai e não pense que vai ficar aqui vai para o inferno você está atrasando a sua salvação sabendo que Deus não tem hora a hora de Deus é qualquer momento ainda vem aquele que fica dizendo não, que todo mundo vai se salvar não sei fica tranquilo fique nessa tranquilidade que tu verás quando a porta fechar Deus vai ficar você vai ficar gritando imagina Deus dizer eu não te conheço sabe o que é que Deus diz eu não te conheço não levou uma vida com ele não rezava não praticava as virtudes não ia na missa não tinha momento para estar com ele agora quer que Deus te conheça na última hora no último momento no último momento meus filhos a lama vem em Pompeia os romanos lá vivendo uma vida desregrada de qualquer jeito e o Vesúvio lá a qualquer momento ele poderia entrar em irrupção foi nos anos 79 depois de Cristo todo mundo sabia que aquele Vesúvio a qualquer momento ele poderia entrar em irrupção todo mundo de qualquer jeito lá vivendo uma vida desregrada e de repente ele entrou o vulcão começou a lançar as lavas e não teve tempo do pessoal correr e olha que lá em Pompeia não foi a lava que chegou lá foi a cinza aquela cinza que subiu aí o vento levou e o vento levou aí o vento levou e o vento parou e a cinza desceu morreu todo mundo não estavam preparados eu não sei como é que o pessoal consegue morar ali perto porque a qualquer momento esse vulcão pode entrar em irrupção de novo mas hoje tem as técnicas que dizem que quando ele estiver entrando já se prevê então vai dar tempo de todo mundo ir embora eu que não entro nessa onda eu não sei com que força ele virá em uma das peregrinações quando nós fomos a Ivan Luz a Ivan Luz a gente no ônibus né e o ônibus vai andando e o vulcão está sempre de frente né a gente vai andando vai andando parece que ele nunca sai do nosso lado porque está tão distante né a Ivan Luz a gente vai logo embora daqui porque a qualquer momento arrasou não ficou ninguém para contar a história a única história que se sabe é o que sobrou assim será meus irmãos no momento em que Jesus vir e será também no momento em que nós formos quem não estiver preparado não se salvará e existe uma historinha por aí de carochinha você sabe história de carochinha é que não é real que todo mundo vai se salvar todo mundo está salvo podem pecar a vontade porque o sangue de Jesus já nos purificou dos nossos pecados mas ninguém cria vergonha na cara continua pecando a qualquer momento lembra daquele no vídeo que mandaram daquele padre né lá no Líbano celebrando a missa de repente ele saiu correndo o teto veio a qualquer momento o que você está fazendo você é do tipo que enrola fica procrastinando a sua vida tudo para você você vai deixando vai deixando vai deixando você só chega atrasado nas coisas se você só chega atrasado nas coisas você está dizendo você está atrasando a tua vida no momento você não vai estar prevenido porque você vai deixando vai deixando vai deixando vai deixando e vai chegar a hora que vai ser tarde demais e eu não estou falando isso para assustar mas se você está assustado que bom porque pelo menos assustado você cria vergonha na cara e começa a tomar tino na tua vida uma vez eu fui lá em aparecida para me confessar e quando eu cheguei lá estava escrito hoje os padres não atenderão confissão porque estão todos em retiro eu disse meu Deus e agora mas deu certo depois encontrei outros padres me confessei talvez a gente vai dando sempre dar certo só que na hora de Deus que a qualquer momento não tem como dar jeitinho e estão pensando que vai se poder dar jeitinho meus irmãos não vai dar jeito quando a arca de Noé ela fechou a porta quem ficou dentro foi embora a água levou foram mortos porque a porta fechou então tá bom eu acredito que vocês já entenderam né eu acredito eu espero eu acredito que você entendeu o que eu falei mas se você não entendeu que pena que você não entendeu então você vai ficar enrolando você vai continuar nessa vida de pecado você não vai resolver o seu problema de casamento você vai continuar na corrupção você vai continuar mudando de sexo eu fico imaginando aquelas pessoas que mudaram de sexo o senhor tá chegando não vai dar tempo a fazer uma recirurgia não recirurgia sei lá porque Deus vai dizer mas é o você é quem Maria não é Fábio e lir ainda não dá pra brincar todas as vezes vou terminar humilhado dizendo assim olha todas as vezes que você chegar atrasado em qualquer situação você pense assim poderá ser assim na hora que o senhor chegar muito bem meus irmãos vocês assistiram vocês viram quem é o padre né a voz dele e de novo eu falo aqui o padre José Augusto está de parabéns parabéns mesmo que Deus continue usando esse padre abençoando esse padre que Deus continue abençoando ele poderosamente nas mensagens que ele for ministrar pregar na sua igreja está de parabéns eu pastor Olavo Amaral pode alguém não concordar comigo mas gostaria que você deixasse o seu comentário aqui nos comentários aqui concordando ou não concordando as vezes eu estou errado as vezes eu estou extrapolando demais eu gostaria que vocês desse seu comentário respeitando uns aos outros porque a educação é tudo e eu gostaria que vocês compartilhassem que Deus abençoe os nossos irmãos católicos tá bom os vídeos que tem aqui no canal não é para concordar com tudo é para você dar a sua opinião se você concorda ou se você não concorda mas o padre José Augusto está de parabéns parabéns mesmo ele falou bem claro cria vergonha na cara tem um compromisso com Cristo ele está voltando vai direto para o inferno não tem mais o que falar tá de parabéns o padre que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa não deixe de dar o teu like o teu joia e o seu comentário fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus abençoe a sua Deus abençoe a sua Deus abençoe a sua